Na janela da cozinha, tábuas foram pregadas para fechar o buraco feito por criminosos. Na noite de ontem, bandidos aproveitaram que não tinha ninguém em casa e fizeram uma limpa na residência. A dona do local, de 32 anos, tinha ido à igreja e quando voltou, encontrou tudo revirado. Nem os quartos das crianças foram poupados. As fotos tiradas após o arrombamento mostram como a casa ficou completamente bagunçada. Estava tudo revirado, roupa, joia, não tinha nenhuma joia, não tinha nada, aparelho de DVD. Estava horrível a casa, sabe? É uma situação muito triste porque a gente trabalha para adquirir um bem, para adquirir algo. Aí vem umas pessoas que fazem nada da vida para estar tirando aquilo que a gente esforça tanto para adquirir. O roubo aconteceu no bairro Mestre Álvaro, na Serra. Os criminosos só não levaram mais objetos porque acabaram surpreendidos. Os televisores já tinham sido tirados da tomada, mas acabou não dando tempo de levar tanta coisa. Foi o pai da dona de casa que percebeu que a residência estava sendo assaltada. Ele viu três adolescentes pulando a janela e indo embora com todo o material roubado. Imediatamente, ele veio até a rua para pedir ajuda. Aqui se deparou com uma viatura do GAO. Os policiais negaram o atendimento. Dei de cara com o ex pulando a janela, sabe? Ele já estava pulando a janela. Aí eu voltei novamente e a GAO estava passando, a polícia passando. Eu falei assim, vou chamar o reforço da polícia, pedi ex-autorização. Aí ele falou comigo assim, liga para o 190. Eu falei, mas vocês são 190? Só que ele não me deram atenção não. Só que eles foram embora. Quando outra viatura chegou na residência roubada, os criminosos provavelmente já estavam longe. A PM demorou 40 minutos para atender o chamado. Pai e filha ficaram revoltados. Se não bastasse o prejuízo que tiveram com o roubo, eles constataram também que a segurança do bairro onde moram é completamente falha. Eu fico olhando e fico indignado com as coisas que estão acontecendo. Porque se a polícia está dando cobertura a gente, como que não vão dar atenção para a gente? Infelizmente, está deixando a desejar, sabe? Porque se a polícia diz que está fazendo, infelizmente não estou vendo nada que a polícia está fazendo.